O doutor Rafael é médico plantonista neste pronto-socorro, que fica na região metropolitana de São Paulo. Todos os dias ele é o encarregado de ligar para os familiares das pessoas internadas por aqui para reportar o quadro médico deles. Ela teve uma ótima evolução de ontem para hoje. Algumas vezes as notícias são boas, outras nem tanto. Mas em todas as ligações, a ansiedade do outro lado da linha é grande. A gente está mantendo ainda o uso do oxigênio porque ele fica bastante cansado quando ele vai ao banheiro ou quando ele tem que levantar da cama. A gente nota ansiedade na voz do paciente quando eles recebem a ligação. Porque o Covid é uma doença complicada, então acaba que eles não sabem o que esperar de uma ligação. E quando a gente liga e que passa uma boa informação, eles ficam muito agradecidos, abençoando todo mundo o tempo inteiro. Esses voluntários formaram um grupo chamado Aconchego. O objetivo é exatamente esse, aconchegar as famílias das pessoas internadas com a Covid-19. Essa sala de reunião da prefeitura foi transformada em um call center. Aqui, esses voluntários ligam para mais de 50 famílias por dia. As mensagens são de força e esperança. A doença coronavírus é uma doença muito cruel, que distancia a família do doente. O que a gente assistiu durante esse mais de um ano de pandemia foram cenas realmente muito tristes. Famílias que perderam até seus entes queridos e não puderam nem fazer o enterro.